isso é o que pai? um pé de pimenta é? limão. limão? é, o Niraldo que trouxe agora tem que aguar viu que seca assim, agua mas tá sem água agora no momento 3 em 3 dias né para não gastar água né mãe Deus abençoe a senhora pai toda nossa família glória a deus não é? é, é isso ai minha irmã, Deus abençoe minha mãe, Deus abençoe, glória a deus um abraço, 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 um abraço cadê o Niraldo, apareceu não por aqui? colô, colô, colô galinha, colô, colô e agora tomar banho de cascada é lá dentro das maras é o que pai? como é pai? mas enquanto não chega no próximo ano pegue água para botar no piquinho não tem não pai, ali tá seco não tem condições não é? é, é é, tem isso ai é, tem na cinta sangue o pão e o pão é só que a gente separa um abraço, um abraço, um abraço, meio формável e aí pastando Cadê o Espírito Novo? Novo. Fiquei. Eu não gosto de estar aqui com esse talho. Eu sou uma ruiva. Ali é meu irmão Betinho. Escreva-me no canal Galera. Só que eu. Tô bonito ele, né? Pode sair pra galinha de festa. Lá a majestade sabia. Lá a majestade sabia. O que é isso? Isso é bem por causa do Flamengo, né? A gente vai tirar o topo aqui. Parece que eu não sei o que dá. Eu tenho dois, viu? A corpinha. É doendo a raseira aí. Ah, me botei aqui, agora também nesse pé de coco depois. Tchau.